Olá, 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 bom dia, eu acho que já estou em direto, mas, ok, agora sim, eu acho que sim que já estou em direto, portanto, muito, muito bom dia, bom dia a todas, espero que me estejam a ouvir bem, espero que me estejam a ouvir, é sempre para mim uma grande dúvida se me estão a ver e a ouvir, portanto, se entretanto estiver aí alguém desse lado, digam-me só olá, que é para eu saber que vocês me estão a ouvir e que me estão a ver bem. De qualquer forma, eu sou uma daquelas pessoas que digo que não gosto nada destes compassos de espera, portanto, eu vou continuando e conforme vocês vão chegando, vão dizendo, eu parece que estou a ver a imagem muito lenta, conforme eu falo, digam-me se me estão a ver e se me estão a ouvir bem, se estiver por aí alguém, digam-me só, olá, Regina, estamos a ver bem, ou estamos a ouvir, ou não, não estamos, não está a funcionar, ok? Vamos ver, entretanto, eu vou continuando, eu estou a dizer isto porque do meu lado, eu parece que vejo a imagem muito lenta, não é normal, é uma novidade para mim, mas vamos esperar que isto funcione. Bom dia, Sofia, pronto, estás-me a ouvir bem? Eu ouvi bem, Sofia, bom dia, Fátima, olá, bom dia, ora, muito bem. Então, eu vou continuar, dizia eu, vou começar muito brevemente por dizer que eu sou, algumas já saberão com certeza, outras se calhar não, que é o normal, este grupo é gigante. Começo por dizer que sou patrocinadora deste grande movimento que são as Mulheres à Obra, com muito orgulho, na verdade, deste movimento e é exatamente por isso que aqui estou, também, porque, primeiro porque acredito que nos devemos ajudar umas às outras e depois também acho que devo dar o meu contributo de vez em quando e aparecer por aqui a dar-vos algumas dicas, algumas que eu própria fui aprendendo também, fazendo o meu caminho, muitas vezes assim e é por isso que aqui venho. Então, eu sou a Regina. A Regina, quem é que eu sou? Eu trabalho com, eu ajudo logistas e artesãos a saírem, de uma forma resumida, a saírem da estagnação e a darem uma outra estrutura ao seu negócio, a melhorarem a sua comunicação com os clientes e, muitas vezes, a tratarem o seu negócio como um negócio que é. Porque eu não sei se algumas se identificam com isto, mas, muitas vezes, o que acontece é que as pessoas começam fazem uma coisa que gostam, tinham um sonho de abrir uma loja, começam, por exemplo, no caso das artesãs, começam com um hobby, são coisas que acham graça e depois aquilo torna-se um negócio. Na verdade, é o seu ganha-pão ou é isso que pretendem que seja, que seja a sua fonte de rendimentos, mas não o tratam como um negócio porque nunca aprenderam a fazê-lo. E é isso que eu faço. Ajudo a dar estrutura a estes negócios e, de facto, a que tenham um rendimento mais consistente. Pronto. A parte da apresentação está feita. Eu não vos vou contar a minha história toda para trás. Deixamos isso para outras núpcias, para não vos massacram isso, está bem? Porquê que eu escolhi este tema? Como chegar a mais clientes? Bom, antes de avançar, deixem-me só ver, porque há aqui muita gente a dizer bom dia. Bom dia, Sofia. Bom dia, Fátima. Bom dia, Eva. Carla. Olá, Asso. A imagem está um pouco lenta. Pois é. Eu também tenho essa sensação aqui do meu lado. Mas, a esta hora da manhã, às vezes, eu culpo o meu marido, mas eu sei que ele não está a usar a internet nem nada disso. Está a brincar com a minha filha? Bom dia, canela cheia. Que é como quem diz Suzete. Olá, Sandra. Pronto. Mas queixem-se, está bem. Se isto continuar a dar interrupções, nem que às vezes se desligue e volte a ligar. Eu também faço isso, se vocês esperarem. Mas não é comum. Ainda por cima, a esta hora da manhã, eu não estava à espera que houvesse estas interferências. Vamos ver se corre bem, sim? Continuando. Porquê que eu escolhi este tema? Que era o que eu estava aqui a dizer. Eu ando aqui com um gancho na mão, porque nunca sei quando é que a minha franja me vai enervar. Vou posar. Porquê que eu escolhi este tema? Eu escolhi este tema porque ouço muitas vezes, não só das pessoas que trabalham comigo, como aquelas pessoas que me conhecem, ou que seguem a minha página, ou conhecem... Eu tenho um grupo que é o Lojas de Sucesso e que lá estão, e às vezes as pessoas me mandam mensagens a dizer, ah, tenho mais de mil seguidores, mas parece que estou a falar com uma parede. Ah, ninguém reage, ninguém comenta, ninguém responde. Sobretudo nas páginas, não é? No Facebook, por exemplo, as pessoas às vezes dizem... Porque eu digo muitas vezes, ah, façam perguntas. Penham as pessoas a falar e dizem, ah, mas são mais de mil, ninguém diz nada. Ok. Então, eu hoje decidi vir aqui e dar algumas dicas do que é que não devemos fazer e do que é que se pode fazer. Não vou... Aviso já, isto não é aqui uma... Não vai ser aqui 40 minutos, 60 minutos milagrosos. Vocês não vão sair daqui com uma estratégia delineada, mas vão sair daqui com certeza com algumas ideias e a pensar, há coisas que eu já faço, há coisas que eu não faço e vou começar a fazer ou há coisas que eu faço e vou deixar de fazer. Portanto, também é por aí. Ok? Portanto, eu escolhi... A ideia é este ser um tema que vos ajude, de facto, a criarem uma melhor relação com os vossos clientes, com os vossos seguidores e, de facto, convertê-los em clientes. Muito bem. Então, vamos começar, não é? Que é por isso que vocês aqui estão todas. O que é que não devem fazer? Eu vou começar por aí. Que há coisas que fazem e que me põem de cabelos em pé quase, tá? O que é que não devem fazer? Convidar meio mundo para fazer likes na vossa página, tá bem? É uma coisa que acontece muito. Estão a vir aquelas correntes do... Vamos fazer likes nas páginas umas das outras, vamos... Eu sei, a ideia é terem mais likes e, se calhar, algumas até depois acabam por vender mais com isso, mas não resulta para toda a gente e na grande... Para a grande maioria não resulta. Eu vou deixar aqui... Vou dizer uma coisa que vocês já sabem, e que já ouviram, de certeza. Mas eu vou dizer novamente que likes, ter muitos likes, não significa ter muitas vendas. Ok? Existem pessoas que, se calhar, com 600 seguidores, 1.000 seguidores, ou 1.000 pessoas que fizeram like, vendem muito mais do que pessoas que têm 20.000 e 30.000 likes nas páginas. Likes não simbolizam vendas, não significam vendas. Vou-vos fazer aqui uma pergunta. Respondem se quiserem, se não quiserem não respondem, é um bocadinho mais para a vossa própria reflexão, tá bem? Que é... Vocês de certeza que já fizeram likes numa série de páginas? E que depois elas nem sequer vos aparecem nos feeds? Sobretudo quando é aquela onda do fazer likes, não é? Vocês de certeza que fizeram likes em... Dezenas, para não dizer centenas, porque eu também recebo estes convites para fazer likes, é que são muitos, 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 muitos. Dezenas de páginas, e eu pergunto-vos, quantas dessas páginas é que passaram a aparecer no vosso feed? Aparecem todas? Vocês continuam a acompanhar? Lembram-se, vocês sabem de cor as páginas todas que vocês já fizeram like? Pergunto. Não sabem? De certeza... Eu não sei. Eu não sei em quantas páginas é que eu fiz um like, e não me aparecem todas. Mesmo algumas pelas quais tenho interesse, até por uma questão profissional, porque há pessoas que eu tenho um interesse em particular, porque já trabalharam comigo, já fizeram os meus programas, eu tenho a curiosidade às vezes de ir ver como é que estão, como é que estão a trabalhar, etc. E depois deixam de aparecer no meu feed, e às vezes sou eu que tenho que procurar aquela página, a página A, B ou C, para de facto acompanhar. Portanto, eu sei que algumas vão dizer, não, 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 eu não vou deixar de participar nisto. Tudo bem, a escolha é vossa. Eu deixo aqui a nota. Likes não significam vendas. Não participem nessa correria dos likes, e nas trocas de likes, porque não são elas que vão aumentar as vossas vendas, não são elas que vão trazer mais compradores para vocês, garantidamente. No início sim, é um boost para quem está a começar, para quem já tem um negócio montado, para quem já está a funcionar há algum tempo, não entrem nisso. Está bem? Não entrem nisso. Digam lá, se isto é polémico para vocês, vou entrar em ver aqui quem mais é que chegou, a minha querida Silvia Brito Alves, olá. Sofia, é verdade, a minha página tem mais de 3 mil e faço questões, e só duas ou três é que respondem. É difícil, Sofia. É difícil, já vou falar um bocadinho sobre isso também. Como se chama o seu grupo? Lojas de Sucesso. Podem ir lá, eu depois aprovo, mas eu aprovo toda a gente, está bem? Eu faço algumas perguntas mais para, também para terem alguma ideia, mas chama-se Lojas de Sucesso, é mesmo só isto, Lojas de Sucesso. Quase ninguém, quase nenhuma, exatamente, vocês não sabem. Olha, a Suzy já respondeu, olá, Suzy? Exatamente, ninguém sabe, bom dia, minha querida Suzy Baixinho. Ninguém sabe, em quantas páginas é que fez like, por isso, eu só vos pedi para fazerem este exercício, que é para pensarem um bocadinho, ok, então se calhar é verdade, se calhar os likes não fazem com que as pessoas nos sigam, nos acompanhem, opa, vocês devem estar a irritar, eu vou mexer no meu cabelo, e a mim está, pronto, coisas de mulher, eu ia dizer de gaja, mas vá, desculpem lá, pronto, não está tão bonito, mas vocês também não estão aqui, para eu estar muito bonita, então é assim, portanto, não façam likes, ou melhor, façam, mas nas páginas que vos interessam, não façam à toa, tá, convidar os nossos amigos de perfil para gostar da página, boa pergunta Suzy, sim, tu podes convidar, eu também convido, até porque me acontece muito, por exemplo, aqui, nas minhas obras, as pessoas viam o meu nome, Regina Corela, pois a minha página é Hilltopway by Regina Corela, acontece muito as pessoas fazerem pedidos de amizade, algumas eu não aceito logo, a vez já, porque é esquisito, embora eu não tenha na minha página pessoal nada de extraordinário, até porque como faço tudo na página profissional, faço muito poucas publicações na página pessoal, então depois convido essas pessoas para a minha página profissional, até porque muitas vezes é disso que as pessoas vão atrás, as pessoas, muita gente hoje em dia, quando me pede, que não me conhece, e pede amizade na página pessoal, na verdade, não é para ali, eles querem saber mais sobre mim, ou acompanhar o meu trabalho, e depois eu convido, para a minha página profissional, eu faço isso, sim, mas já é uma coisa filtrada, não é aquela coisa do, agora vamos todas trocar likes, ok, até pode funcionar, mas eu digo-vos uma coisa, é muito mais interessante, vocês acrescentarem valor num grupo, que vocês tenham, em grupos que vocês participam, mas acrescentarem valor mesmo, estarem atentas, quando alguém quer alguma coisa vossa, e não me refiro só àqueles postos do, sei lá, alguém aqui faz artesanato, e toda, 500 pessoas põem lá que faz artesanato, mas ajudar genuinamente as pessoas, de alguma forma, ou criar publicações interessantes, ou desenvolver artigos que sejam interessantes, para o vosso cliente, também vou falar disso, está bem, do que estarem a convidar estranhos, em barda, desculpem a expressão, para fazer likes na vossa página, isso não dá em nada, pronto, mas se quiserem, continuem, eu digo, eu e todos os especialistas que eu conheço, na área, que eu não sou especialista em marketing, sou de vendas, mas todos os especialistas que eu conheço, dizem não, e portanto não façam, eu não costumo fazer isso, eu não participo nisso, e a minha página vocês dizem, aí vai crescendo assim exponencialmente, não, mas vai crescendo aos poucos, e eu tenho a certeza, de que quem de facto faz like na minha página, ou que me segue, porque são mais os seguidores também, do que as pessoas fazem like depois, na verdade, são pessoas que de alguma forma, já tiveram, já se interessaram por mim, pelo meu trabalho, e é isso que nós queremos, está bem, todas, seja para vendas ou serviços, então bora lá, likes, arrumado o caso, está bem, pedir a esta, eu pus aqui uma nota, porque isto a mim enerva-me profundamente, pedir amizade a alguém, e enviar um convite para gostar da página de imediato, Suzy, isto está um bocadinho em relação àquilo que tu dizes, uma coisa é a pessoa que já nos pediu a nós amizade, outra coisa é, eu agora peço, eu te falo da Suzy, porque eu conheço, a Suzy acompanha o meu grupo, e a página, e programas, etc, já há algum tempo, e imagina Suzy, que eu te pedi amizade, e agora, tu dizes, aceitas, e eu, 30 segundos depois, envio-te um convite, para tu fazeres like na página Hilltopway, não é bonito, não é simpático, e eu fico com vontade de bloquear as pessoas, não bloqueio, mas fico com vontade, porque ainda não me deram nada, ainda não as conheço, eu aceitei, porque sim, porque acho que as pessoas querem conhecer-me melhor, e de imediato recebam convite para gostar da página, X, Y, Z, normalmente não faço like, ficam a saber, portanto, se está aí alguém que faz isso, não façam comigo, eu não faço like na página, não nesse momento, posso fazer mais tarde, se interagirem comigo de uma forma, que eu acho interessante, ou que eu acho que as pessoas precisam de ajuda, às vezes até sou eu que tomo a iniciativa de falar, que as pessoas se viram uma coisa que eu acho que é flagrante, mas, não façam isso, não é bonito, não dá uma boa imagem, parece que estão desesperadas por likes, não façam isso, é o desespero, total, ninguém compra de alguém que está desesperado, portanto, não é boa ideia, fazer giveaways constantemente, eu comecei pelo negativo, está bem, já vamos para a positiva, fazer um giveaway de vez em quando, estruturado, com uma coisa que faça sentido para as vossas clientes, façam, fazer um giveaway todos os meses, não, sabem o que é que vocês estão a atrair? Aquelas pessoas que, mais uma vez, likes de pessoas que querem prémios, são caçadores de prémios, não são pessoas interessadas em comprar rigorosamente nada, são pessoas que acham, ter produtos de graça é simpático, e então participam em tudo, nomeiam as amigas todas, e fazem às vezes, é a mesma pessoa que faz, tipo, nomeia 30 pessoas, e pronto, portanto, fazer giveaways, sim, desde que sejam interessantes, é uma boa forma de dinamizar a página, de manter as pessoas interessadas, fazer giveaways todos, todos os meses, não, ok, portanto, sim, mas com conta, peso e medida, com uma razão, porque é o aniversário da página, porque é o vosso aniversário, porque é uma nova estação, porque estão a lançar uma coleção nova, porque, ok, há aqui várias razões, vocês ao longo do ano, vão encontrando várias razões, se calhar para fazer um giveaway, se é uma coisa que vocês costumam fazer, fazer giveaways todos os meses, para ter mais likes, e porque estou a trabalhar com não sei quantas, e agora vamos crescer juntos, mais uma vez, é só likes, não são vendas, tá, nota, cada vez que fazem um giveaway, isto eu digo às pessoas que estão aqui, que acompanham os meus programas, sabem, façam um seguimento disso, eu fiz um giveaway, o que é que eu dei, quanto é que estou, quanto tempo é que eu investi a fazer aquela peça que eu dei, quanto tempo é que eu investi em redes sociais, investi, sei lá, um dia, duas horas, para cada uma, e para aquilo que fazem vai depender, quantas pessoas é que me compraram produtos que vieram dali, ok, naquela semana, quanto é que eu cresci em vendas, fiz um giveaway, tive muito, tive 300 pessoas, 500 pessoas numa semana, que fizeram um like na minha página, que não me seguiam, quanto é que eu cresci em vendas naquele mês, em relação ao ano anterior, ou em relação ao mês anterior, se foi bola, aquele giveaway não foi nada, vocês estiveram a trabalhar para o boneco, tá, likes não são vendas, mais uma vez, ok, vou deixar de vos bater, vocês devem pensar, estamos assim então Regina, desculpem lá, pronto, eu não acordei mal disposta, juro, não acordei mal disposta, deixem ver se vocês estão para aqui a dizer coisas, não, foi a Suzy, só que, que diz que de vez em quando vai lá convidar, eu também, eu também convido pessoas para fazerem like na minha página, não é esse, e aí, ok, depois esta, é a última das coisas que eu vos vou dizer para não fazer, está bem, haveria mais com certeza, que não estou a dizer que vocês fazem, mas que se faz, todas nós sabemos, esta muita gente faz, não fazer só publicações de venda, o que é que é isto, fazer publicações de venda? Fazer publicações de venda, é quando eu tenho, vendo produtos, normalmente quem tem, quem vende serviços, é mais fácil fugir disto, mas, quem vende produtos, existe muita tentação de, então se tem uma loja, maravilhoso, porque hoje ponho uma camisola, amanhã ponho um par de calças, logo à tarde ponho umas botas, a seguir ponho não sei o quê, e estou sempre a mostrar produto, no fundo, estou sempre a dizer às pessoas, compra, compra, olha, tenho para vender, compra, compra, compra aqui a camisola, é tão giro, é amarela, olha, estás a ver, também tem cor de laranja, compra lá, olha, hoje tenho um vestido, compra, compra este vestido, é tão giro, está de mangas curtas, e não sei o quê, olha, não, um par de calças, um par de calças é o quê, compra lá, vocês gostam de entrar naquelas lojas, em que as pessoas andam atrás de vocês, a dizer, não é, agora, é ajudar, eu acho muito bem, sorriso, bom dia, perguntar se precisa de ajuda, sou completamente a favor, mas que vocês sentem mesmo pressionados, a comprar, que a pessoa já está quase, a noção do impingir, que ninguém gosta, às vezes algumas pessoas confundem, dizem, ah não, não gosto de impingir, não, vender e impingir, são coisas diferentes, mas quando nós despejamos muitos produtos na nossa página, a toda a hora, todos os dias, isto é seguramente o mesmo que impingir, e ninguém gosta, então o que é que as pessoas fazem? Passam à frente, é tipo, olha lá, está ela outra vez, que vai vender mais uma coisa, olha, hoje tem uma camisão, olha, hoje tem não sei o quê, isto são postos de venda, tá? Não façam só publicações de venda, nem vou falar do preço, porque é uma grande discussão, eu já disse que iria fazer um direto sobre isso, ainda não fiz, porque acho que é muito polémico, que é o pôr preço ou não pôr preço? Eu sou a favor de pôr preço, mas para quem resulta não pôr, não ponham, eu por definição, gosto muito de pôr preço. Ah, minha querida Xénia, olá Sónia, chegaste-te bem-vinda, foi a Suzy que te convidou, cuidado, já tive muitas alunas convidadas pela Suzy, mas continuando, portanto, tu já estás no caminho, não é? Não, Xénia, eu vou colocando, Xénia já tinha saudades tuas, eu vou colocando vídeos divertidos, bebês e coisas giras, também, também é interessante, mas podes fazer ainda mais, Xénia, está bem? Espero que os teus bebês estejam bons. Então, o que é que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, ser consistente nas publicações, não é todas de venda, está bem? Mas já vou, já vou aqui um bocadinho dissecar isto. Se tiverem perguntas, façam, está bem? Eu ponho para aqui a falar, mas se vocês fizerem perguntas, ou, dê-me exemplos, por exemplo, digam aqui, depois já venho, não vou estar a ler os comentários todos, olá, Manuela, da Arca Mágica, Suzy, as minhas relações públicas, muito bom. Quantos postos de venda por semana? Olha, eu diria que assim, se puseres dois, está bom, está? Dois, três, que sejam claramente venda, mas depois há outras formas de mostrar produto, e eu já te vou falar sobre isso. A Silvia também gosta de produtos com preço, se não grandes e gordos. Bom dia, Marta. Olha, façam o seguinte, digam-me aí em algumas de vocês, ou todas, eu não prometo ler tudo, porque depois eu sei que o rolo de comentários vai, qual é que é a vossa área de negócios, tem negócios, está bem? O que é que vocês, eu sou um cérebro gêmeo da Suzy, é muito bom. O que é que vocês vendem, se é serviço, se é produtos, e no caso de ser produtos, podem dizer quais é que são as vossas áreas. Isto porque às vezes eu estou aqui a falar, quem já assistiu as minhas directs já disse, eu às vezes depois agarro um bocadinho na vossa área de negócio, e dou exemplos relacionados com isso. Portanto, quem queira, digam-me aí qual é que é a vossa área de negócio, quem não quer, está tudo certo à mesma, porque vocês já estão aí muitas, ainda bem, eu há bocadinho pensei, é domingo em agosto, isto é tudo para a praia, eu estava a dormir, ninguém me vai ver, afinal não, vocês estão cá, bem-vindas. Formação, também, formação é mais fácil, não é criar valor sem ser só vender, já vou desenvolver isto. portanto, digam-me aí depois quais é que são as vossas áreas de negócio. Então, o que é que nós devemos fazer? Devemos ser consistentes nas publicações, eu digo isto para ser evidente, isto a ser consistente, mas o que acontece muito, eu já disse isto noutras plataformas, ou noutras masterclass, sei lá, que é, acontece muito as pessoas, como não sabem muito bem, o que publicar, o que é que fazem? Hoje venho e publico, hoje estou com vontade, estou com vontade, não tenho muitas encomendas, estou com tempo, então o que é que eu faço? Vou e publico 3 ou 4 coisas hoje no meu Facebook, ou no meu Instagram, e saem publicações em barda. Às vezes o que é que acontece? Hoje estou com esta expressão, vou mudar, não é nada elegante, em barda. Às vezes o que é que acontece? Colocam, por exemplo, têm fotografias que tiraram as peças, e de repente sai um álbum com 40 fotografias, naquele dia colocaram 40 fotografias, e depois estão 3 dias em que não põem nada, porque tiveram que mandar as encomendas aos correios, trabalho muito com artesãs, nota-se, foram mandar as encomendas aos correios, porque tiveram que passar no fornecedor, porque fizeram não sei o quê, e o que é que acontece? Nada de encomendas, não, 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 Facebook, Instagram, ah, não tive tempo para as redes sociais, nem sei o que é que vou publicar, vou lá publicar agora, não sei lá o que é que lá vou pôr, já publiquei isto, esta semana já pôs aquelas fotografias todas, agora não tenho nada para dizer, isto acontece, tanto, 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 a imagem continua lenta, não é? Então, a minha sugestão é, sejam consistentes, não coloquem fotografias assim, ah, não, guardem, fotografem tudo, mas depois vão colocando com alguma cadência, está bem? Consistentes é, publicações todos os dias, no mínimo, eu defendo, pelo menos uma por dia, ok? Há pessoas que têm tempo e conseguem fazer duas, três, quem não tem tempo, façam uma por dia, se vocês todos os dias fizerem uma publicação, já estão no bom caminho, está bem? Todos os dias uma publicação, pelo menos, todos os dias, digam-me isso, toda a gente faz pelo menos uma publicação por dia, se calhar quem está aqui é só malta que se porta bem, o que faz? Estou aqui a andar para trás nos comentários, enquanto vocês me vão respondendo, se fazem publicações todos os dias, algumas fazem, porque eu conheço-as. serviços e produtos, técnicas de unhas de gel e formação, ok? Bom dia, Rita Faria, bijuteria, tenho mais meninas que fazem bijuteria, óleos, óleos, minha querida Anabela, eu ia dizer assim, óleos essenciais da Terra Anabela, já conheço a Anabela, olá, tudo bem? A Andreia, também já é minha conhecida, contabilidade, pois é. A Eva, tenho uma marca de roupa feita à mão, sem se toque, ajustamos todas as peças a cada cliente, tamanhos, pequenas alterações nos modelos. Portanto, no fundo, eu perdi-me, tu tens uma marca de roupa feita à mão, portanto, és tu que confeccionas a roupa, mas tu dizes sem se toque, é o nome da loja, ou ajustam mesmo? A ideia é agarrar nas peças que as pessoas já têm, ajustar e fazer à medida, é isso? Ajuda-me, eu não percebi o teu conceito, tenho a ideia que tens um conceito de giro, mas eu não consegui captar, explica-me um bocadinho melhor, isso que eu fiquei curiosa. Olá, tenho produtos regionais gourmet, quinta das marias, muito bem, gosto disso. A Carla, eu vendo essencialmente fraldas pintadas à mão, mas tenho outras portentes. Ah, mas eu giro. Isto é uma, olha, a Carla, tu podes até só vender fraldas pintadas à mão, e esse é o teu anúncio de mercado, e dedicas-te às pessoas, se interassam por isso, não tem mal nenhum. Às vezes as pessoas têm a sensação de que, eu percebi, eu percebi que era artesanato. Às vezes as pessoas têm a ideia de que, ai, eu só faço isto, eu tenho que fazer mais coisas, eu não posso fazer só isto. Não, não, não. Quanto mais específico for o teu trabalho, o teu, qualquer uma de vocês, quanto mais específico for, quanto mais afunilado for, mais definido para um tipo de cliente, melhor, porque vocês são especialistas. O que tu queres, Carla, é que as pessoas, quando pensarem, tipo, faz giro, giro, era ter aqui uma fralda personalizada. O primeiro nome que salta à cabeça das pessoas é a Carla Pinho faz. Eu quero uma fralda personalizada, pintada à mão, quem é que faz? A Carla Pinho. Isto é o que tu queres. Portanto, não tem mal nenhum. Fraldas pintadas à mão, a Carla Pinho faz. Fantástico. Está tudo certo. Ok? A Luísa, animais e estimação. Olá, Ana Paula. Eu trabalho em confeção de roupa para bebês, não é confeção de bebês, com certeza. Confeição de roupa para bebês e em cozinha. Trabalhas online, ok? Quando faço trabalho, seja por encomenda ou não, e depois publico. Será que faço mal? Não, não, não. Nós devemos, é o que eu dizia, tudo deve ser fotografado e tu podes publicar. E tu podes publicar as tuas peças sem ser uma publicação de venda. Já vou explicar isso, está bem? Diz a minha querida Manuela, tenho sempre uma grande dúvida em relação aos posts. Porque geram confusão. A página deixa de ser clean, deixa de ser uma montra de produtos. Tu podes ter uma montra de produtos e ao mesmo tempo desenvolver de outra forma. Ou, tu podes criar um template com uma frase, ou um template específico teu, da Arca Mágica, em que tu tens um título, lá escrito só uma frase qualquer relacionada e depois desenvolves aquilo, sei lá. Por exemplo, tu tens, vou ficar exatamente na tua gama porque eu conheço a tua coleção. Tu tens aqueles vestidos, vou-lhe chamar reversíveis, não sei se pode dizer, mas que tu podes usar dos dois lados. A Manuela tem um conceito engraçado em que nós podemos virar o vestido do avesso, vamos dizer assim, só que não é do avesso, é o direito, só que é com outra cor, outro padrão para crianças. E tu podes explicar isso, as mais-valias de que uma peça de roupa passam a ser equivalente a duas, etc. Tu podes criar uma publicação, mesmo no Instagram, com isso, tu podes pôr uma fotografia do vestido ou duas numa publicação que tens duas fotos e que depois tu explicas esse conceito. Quando tens não a ser uma parte do produto, tu explicas os benefícios dos artigos e nessa publicação tu te podes nem dizer mais nada ou podes até nem dizer a arca mágica faz. Fica implícito de alguma forma, mas tu podes só dizer vantagens de termos produtos, assim, vantagens e desvantagens, blá blá blá. Imagina, por exemplo, se calhar são um bocadinho mais caros porque têm mais material, blá blá blá, mas não é tão caro quando tem duas peças, não ocupa tanto espaço, passar a ferro é só um, ok? Criar um bocadinho os prós e os contas desse tipo de peça e desenvolver um artigo sobre isso. Podes fazê-lo com a tua peça e não estás a dizer é isto, feito deste material, é daquele material e custa x, tu estás a dizer quais são as mais valias de usar aquele produto ou não e é uma publicação diferente. Ou então, podes criar uma imagem de um template, podes usar o Canva, outra app de design, tu és do design, não precisas que te dedicas, até podes fazer à mão uma coisa gira tua e depois digitalizar, em que tu depois pões ali, tipo, o que é que é? Por exemplo, roupa reversível, vantagens e depois, ou usas ou não e depois podes falar um bocadinho sobre isso, sobre esse texto, não tem que ficar, continua a ser uma monta de... E depois tens a mesma cadência, imagina, tu defines um dia por semana onde aquilo acontece, ou de quatro em quatro publicações fazes, o Instagram dá um bocadinho mais de trabalho para ficar bonito, é certo, mas a definir como é que vais fazer isso, ok? Portanto, não sei se respondi à tua pergunta, diz-me, mas eu acho que tu podes desenvolver, não tem que ser só produto. Bijuteria, no Facebook é que faço isso, oscilações a nível de publicações é uma realidade, sim, nem sempre consigo manter a página atualizada, pois é Inês, pois é, dois por dia, diz a Suzy, não, só três, eu faço dois, faço uma publicação por dia, recomendo é sempre à mesma hora, se possível, por semana, já vou falar sobre isso. Então, se recomendo sempre à mesma hora, antes de eu aqui avançar, vocês estão a participar muito, ainda bem, é assim que eu gosto. Olha, vai testando, está bem, tu vais encontrar muita gente que diz assim, ai, publicar, eu já ouvi isto muitas vezes, publicar tem que ser ali, à hora de almoço, que é quando as pessoas estão na hora de almoço do trabalho, e depois à noite, porque depois de resto ninguém vê porque as pessoas estão a trabalhar, não é verdade? Até porque as pessoas estão no trabalho e vim, estão no computador e estão a acompanhar as redes sociais, estão, ok, temos que descobrir um bocadinho qual é que é a nossa melhor hora para todo, e vai variar de pessoa para pessoa, testa, eu diria que o ideal é testar e observar, já fizeste publicações, não é? Tens a tua página profissional, tu consegues ir ver nas estatísticas da página, quais é que são as horas em que tu tens mais pessoas, imagina, as tuas publicações que tiveram mais interação, e a que horas é que elas tiveram mais interação, a que horas é que mais pessoas viram, onde é que estavam mais pessoas, ou a que horas é que costumas fazer publicações, e que de facto elas têm logo mais interação, observem, está bem? E depois não tem que ser fixo, eu não faço sempre à mesma hora, admito, mas faço muitas vezes de manhã, e acho que ainda é quando corre melhor para mim, ou ali depois de almoço, eu costumo dizer que as pessoas que trabalham comigo muitas, elas de facto estão online porque trabalham, são artesãs a maior parte, ou mesmo nas lojas, e conseguem ir acompanhando as redes sociais, e depois ao final do dia tem umas rotinas, muito específicas, muitas são mães, e acabam por não ter tempo para as redes sociais, e portanto aquela hora em que dizem que as pessoas têm uma maior disponibilidade, muitas vezes, no meu caso por exemplo, não é a hora que as pessoas têm tempo para estar nas redes sociais, é a minha sensação. Portanto, imagina, estou fazendo direto ao domingo, portanto, diria que domingo se calhar, sim, mas para algumas pessoas não, as pessoas estão no dia de lazer, as pessoas não recomendam muito, e eu faço já no meu primário, arrisco e venho aqui ao domingo de manhã. Portanto, testem, para todas, testem, porque não há uma hora que seja a hora certa para todos nós, é testar e ver como é que funciona. A Sandra diz que agora sim, tem feito as publicações regularmente, tento pelo menos duas por dia, ok, faço quase todos os dias, não, não faço publicações todos os dias, muitos erros que eu faço. Carla, então ainda bem que aqui estás, agora vamos corrigir isso, não é? Vês? Ainda bem que aqui estás, mas eu gosto sempre de saber que contribuo de alguma forma, se tu mudares uma coisinha, que seja positiva para o teu negócio, só porque eu vim aqui hoje, eu já fico contente. Sou produtora de plantas aromáticas, ah, gosto tanto, e medicinais, óleos essenciais, muito bem. A minha querida Suzete, da Canela Cheia, que tem usar, lavar e usar, é o conceito da Suzete. O preço, tens que me explicar isso, o problema tem sido o preço, não é o tema do dia, mas explica-me o que é isso. Qual é que é o problema do preço, pôr ou não pôr, é essa a questão ou é outra? Ou é dar o preço? Tenho uma marca de roupa, mas não tenho stock. Ah, ok, ou seja, queremos modelos de roupa e biquínias, mas cada cliente pode alterar e ajustar o que achar melhor. Ok, portanto, mas não tens stock de roupa, tens tecidos, é isso? Eu estou super curiosa sobre este teu conceito, Eva, acho o máximo. Quinta dos Marias, é mesmo dos Marias? Ah, pois claro, existem os Marias, olha eu aqui a ser parva, há tantos homens que são Maria. Desculpa, e eu fui mais uma, realmente, assumi que tinhas de enganar, foi uma provisça minha, peço aqui desculpa, é público para estas mulheres todas. Quinta dos Marias, não é das Marias, como eu disse. Claro que sim, todos os Marias, óbvio, claro que sim, assim que tu disseste, eu percebi, então não há tantos Marias. Não, não peço desculpa pagar, foi muito giro, aquela da confeção de bebés, eu acho o máximo. Ok, vou avançar, vou avançar, porque depois já venho aqui aos comentários outra vez, está bem, não me levem a mão. Muito bem, então avançar, senão isto não termina. Eu já sei como é que é, ser consistente das publicações, já dissemos, portanto, uma publicação no mínimo por dia, toda a agenda fazer no mínimo uma por dia, ter conteúdo diversificado, ok, então eu disse lá atrás, não fazer só publicações de venda, agora digo ter conteúdo diversificado, o que é que é isto? Eu não vou aqui, porque isto não pretende ser, eu não consigo fazer de vocês especialistas num direto, como devem imaginar, mas, ter conteúdo diversificado é, é de facto sim terem os tais postos de venda, em que vocês apresentam o vosso produto, que está disponível para venda, e por preço até se quiserem, ou dizer, sei lá, agarrar aqui, por exemplo, quem tem roupa, não é? Modelos de roupa para bebê, que há aqui várias pessoas que têm, tem Manuela, tem aqui a Ana Paula, Ana Paula, vais ter que sair, fica gravado, está bem, vem ver, porque eu depois no fim vou dizer aqui uma coisa que pode ser do teu interesse, mas, é uma coisa assim, é um miminho, miminho para quem quiser, mas para vocês, mas vem, pode ver, vai ficar gravado, quem não conseguiu ver tudo e tem interesse, pode vir assistir depois, está bem? E podes aderir ao grupo Lojas de Sucesso também, que acontece sempre lá mais coisas. Então, ter conteúdo diversificado é o quê? É ter publicações de venda, sim, aquela em que de facto é, imaginem, é um vestido, 100% algodão biológico, não sei, ou com padrão, ou às riscas, não sei o quê, para menina, mede, não sei quantos centímetros, estou a inventar, está bem? Isto é uma publicação de venda. Depois podem ter uma publicação, em que vocês até podem ter o mesmo vestido, como eu dizia há bocadinho, da Manuela, em relação a explicar quais é que são as mais valias de usar determinadas peças. Porquê que é interessante ter aquele tipo de peça? Qual é as mais valias de um algodão biológico em vez de outro qualquer? Porquê que devemos trabalhar com algodão em vez de trabalhar com fibra? Porquê que devemos usar? Quais são as mais valias? E até pode ter uma fotografia de uma coisa que vocês façam à mesma. Mas reparem, vocês não estão a dizer, eu tenho aqui isto para vender. Põe uma fotografia, tem o vestido, as calças, a camisola, o frasco do óleo essencial, ou não sei o quê, que vocês até têm para vender. Mas não é disso que vocês estão a falar. Vocês estão a falar das mais valias daquele produto, ou porquê que usar aquele tipo de tecido, ou porquê que usar óleos essenciais, cachorros benefícios, ou porquê que ter um topo de bolo, estou-lhe a olhar para o nome da Suzy, ter um topo de bolo em biscuit personalizado torna aquele bolo especial, que até pode ser um bolo de iogurte simples, mas fica especial de repente, porque aquele topo é super maravilhoso. Ou porque é que de repente os 50 anos de casados pode ter um bolo que foi feito em casa, mas se alguém lhes oferecer um topo mega fantástico, que reporta uma fotografia que as pessoas fizeram, a Suzy faz isto, e outras pessoas que estão aqui que trabalham no biscuit se calhar também, torna aquele dia muito mais especial e memorável, porque aquele topo de bolo guarda-se para sempre, é um bibelô, ok? Mas é uma memória que está ali. Então, quais são as mais valias de usar aqueles artigos? Já não é venda, é explicar também porque é que aquilo tem um peso diferente, blá blá blá, ok? Isto, por exemplo, e com os vossos produtos. Depois, temos uma coisa que é o que normalmente põe as páginas a mexer um bocadinho, que é... E muitas de vocês às vezes fazem, se calhar nem sabem porquê, que é... Imaginem aquelas... Que às vezes também nos cansam, mas esses têm uma razão por trás e nem toda a gente percebe o quê? Imaginem aqueles jogos que as pessoas têm que responder, ou adivinha, ou aqueles desafios para as pessoas e depois quem acerta tem que publicar na página, depois as pessoas comentam. São jogos de entretenimento, são publicações de entretenimento, ok? São importantes porquê? Porque as pessoas comentam, as pessoas vão comentar as vossas páginas, vão comentar a vossa publicação e são muito mais interessantes do que acumular likes assim às dezenas e às centenas, porque cada vez que as pessoas comentam, há um comentário. Então, esse comentário, as pessoas pararam, leram, interagiram e o Facebook, o algoritmo de Facebook está sempre a mudar, eu não sou especialista, volto a dizer em algoritmo de Facebook, mas o que acontece é, isto gera movimento, as pessoas geram interesse na vossa página, está bem? Portanto, vocês também vão subindo no feed. Por outro lado, aquela pessoa interageu convosco e o que é que vocês devem fazer, que eu tenho aqui também a nota para vos dizer, mas vou dizer já. Vocês devem responder a todos os comentários, está bem? Todos os comentários que façam na vossa página, vocês devem responder. Às vezes, não respondo a um ao outro e fico-me a sentir mal por isso, mas vocês devem responder a todos os comentários. E isto, o que é que isto significa? Imaginem, quando alguém vos responde, vocês comentam na página de alguém e a pessoa responde-vos. Vocês não sentem que aquela pessoa tirou tempo para vocês. Tirou tempo para vocês, para vos responder. E, portanto, vocês sentem-se um bocadinho especiais, vocês deixaram de ser só uma pessoa que fez um comentário, um like que entrou naquele jogo. Aquela pessoa interagiu convosco. E se a pessoa for como eu, na verdade, que sou boa com nomes, a pessoa vai se recordar de vocês e dos vossos nomes e vai saber. Não vão saber todas as que aqui escreveram, mas quando comentam coisas regularmente, eu sei quem são as pessoas e cá por ter interesse num negócio delas e sei mesmo o que é que elas fazem. Aquela pessoa interagiu e, portanto, começam a criar uma relação com aquela pessoa. E é isso que vocês querem. Portanto, estes posts, estas publicações, que eu também faço, se forem à minha página vão ver. A minha página é Hilltopway by Regina Corella, não é só Regina Corella, mas Hilltopway com H. Mas, se vocês forem à minha página ou a outra qualquer, mas vocês virem àquelas publicações, eu vou dar um exemplo. Agora, por exemplo, no verão, até eu já fiz isto, por exemplo, prefere praia ou campo? Normalmente, nós respondemos fácil, não é? Gostas mais de praia ou de campo? Férias na praia ou no campo? As pessoas respondem, sei lá, ou praia ou cidade, ou férias, no inverno, neve ou outra coisa qualquer. Sei lá, estão a ver, gostas de livros, policiais ou romances? Tudo isto é válido. São perguntas que vocês vão dizer, mas eu vendo roupa, Regina? Agora vou perguntar as pessoas que gostam de ir à praia. Eu vendo roupa, vou, ok. Mas se conheces o teu cliente, tu podes fazer estas perguntas. Primeiro que são validas para todos nós. Por exemplo, quem tem ali as ervas aromáticas, não é? Pode fazer perguntas com isso, pode brincar com isso, não é? Sei lá, hortelã pimenta ou cheiro, hortelã pimenta ou manjericão? Gostas mais de... Estão a ver? Tem a ver, é relacionado convosco, mas ao mesmo tempo é só uma pergunta. Salsa ou coentros? Não é? Tipo, estou aqui a pensar salada com orégãos ou sem orégãos? Este é o tipo de questões. Estou aqui a dar exemplos para quem trabalha com as ervas aromáticas e assim. Esta, por exemplo, são giras. Pronto, falta-me aqui nada de modéstia, não é? Tipo, ah, são giras. Digo eu e assumo. Mas o que eu quero dizer é, estas perguntas, as pessoas normalmente têm tendência para responder e acabam por criar borbolinha à volta da vossa página. E é muito mais interessante terem likes lá parados e estacionados. É muito mais interessante porem as pessoas interagirem convosco. E podem fazer estas perguntas relacionadas convosco. É pensar nas coisas e pensar, sei lá, sopa, com salsa ou sem salsa, no fim, o que é que acrescentam. Pronto, agora fui para as ervas aromáticas fiquei com isto na ideia. Mas a questão é esta que agarrar um bocadinho do que nós fazemos e fazer perguntas, mesmo perguntas fechadas. É isto ou isto? Porque se vocês fizerem uma pergunta aberta o cérebro das pessoas começa a pensar muito. Então dá muito trabalho? Não dá, mas dá. As pessoas não respondem. Também não façam aquelas publicações que às vezes aparecem, que até são giras e são muito interessantes, mas que têm a implicar as pessoas responderem a cinco, sei lá, têm que escolher cinco coisas. São muitas. Dá trabalho as pessoas não respondem. Têm que pensar. Coisas fáceis. Gostas disto, sim ou não? Preferes o número um ou o número dois? Gostas mais de, voltando, salsa ou coentros? Gostas, preferes o verão ou o inverno? A primavera ou o outono? Gostas de, praia ou a piscina? Gostas de, quando eras, sei lá, moradia ou apartamento? Para quem se imagina um consultor imobiliário? Estão a ver o tipo de perguntas? E há muitas que servem para toda a gente. Imaginem, podem fazer uma pergunta do género, eu não saio de casa sem. Completa a frase, eu não saio de casa sem. E pode ser, eu não saio de casa sem, sei lá, escovar os dentes, eu não saio de casa sem pentear, eu não saio de casa sem os aneios, eu não saio de casa sem. Estão a ver? As pessoas, cada uma vai responder aquilo que lhe vai. Para mim, não há um dia que eu não bebo a café. Não sei. Estão a ver? São perguntas que dá para toda a gente responder. Chamam-se isto de publicações de entretenimento e ajudam a criar, a dinamizar a página, a criar interação e a mexer. Digam-me lá se faz sentido para vocês e se costumam fazer estas coisas. Vou ler aqui o que vocês já disseram e vou ver aqui o que é que eu já disse aqui, uma série de coisas. Portanto, deixem-me lá ver o que é que vocês já disseram. Dizem-me em dia não, eu publico sempre de manhã. Ok? Se resulta, muito bem. Se não, as Xenny experimentam noutras horas. Uma publicação num conjunto de três fotos. Faz no Insta, fez esse. Tem página no Face ou no Insta? Vê onde é que tens mais público, podes ter nos dois. Eu diria que o ideal muitas vezes é ter nos dois. Se achares que não tens tempo a gerir duas redes sociais ou que isso de facto é um grande peso para ti, pensa de onde é que vem a maior parte dos teus rendimentos e aposta nessa e nessa trabalha mesmo bem. E depois daqui uns tempos quando uma já estiver mesmo rotinada passa para a outra. Ok? Sim, mas mesmo os tecidos vamos comprando consequentas necessidades. Sustentabilidade. Acho muito bem, Eva. Acho muito bem. O teu conceito parece-me super interessante. As minhas fraldas têm uma pintura diferente, leva muito tempo e o acabamento é também um bocadinho diferente do habitual. Tudo isto leva tempo e custa dinheiro e materiais. Logo, não posso vender uma fralda para 10 euros. E é por isso que o preço é um problema. Olha, não há problemas. Existem desafios e oportunidades. Se fosse minha aluna já sabias isso. Não, mas o que eu quero dizer é ok, o que tu tens que... Não é um problema. A questão é as pessoas que acham caro não são os teus clientes. Não é o teu cliente ideal. Não é com essa pessoa que tu queres trabalhar. Tu queres trabalhar com pessoas que de facto valorizem as tuas fraldas. Vamos agora aqui, não é? A pessoa que... As tuas fraldas não são fraldas que as pessoas tenham se calhar todas assim. As pessoas têm uma assim ou têm duas. São especiais. É aquela fralda para aquele momento especial ou aquela fralda que acompanha o bebê ou aquela fralda às vezes só para guardar como uma memória. não é... Não podemos comparar o preço das tuas fraldas com as fraldas que se vendam por exemplo numa Primark que é a loja onde eu não entro propriamente. Nada pessoal porque não me dou bem. Não consigo comprar coisas tipo feira na confusão não dá para mim. Mas, por exemplo, estamos a falar aqui de um preço baixo, baixo, baixo. É low, 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 low. Não se compara. Não são os teus clientes. O cliente que comprou mais barato não é o teu cliente. E está tudo certo. O que tu tens é que comunicar diretamente para aquele que é o teu cliente. Que são as pessoas que querem artigos personalizados, especiais, não querem ter tudo igual aos outros e querem uma fralda especial se calhar para a oferta para ter um valor diferente. Portanto, não te compares com quem... E apresentas sempre o teu produto como isso um produto premium, artesanato puro. Ok? Portanto, está tudo certo. Não é um problema. É o preço que tu achas que é. Fases as contas à tua hora de trabalho fazes as contas que tens que fazer também à tua margem e dás o preço a essas fraldas. Tu dizes assim mas é muito... Muita gente não consegue... Algo desmaiou no meu escritório. Espero que vocês... Não sei se ouviram. Está tudo bem. Está. Se vocês não... 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 Acham que, sei lá, com aquele produto que têm não chegam a tantas pessoas quanto gostariam ainda não estão a chegar. Podes ter a pensar o que é que eu posso ter que seja um produto que se chama-se de escada de valor mas eu também não vou ficar aqui neste tempo. Não consigo explicar-vos estes conceitos todos mas podes pensar o que é que eu poderia ter também na minha gama que fosse um preço um bocadinho inferior mas que eu vendesse em mais quantidade. Ok? Podes... Lançar tu desafio aqui e pensares um bocadinho que se calhar tens porque tu disseste Minha querida Minha querida Ferdinanda Vianna do Papa Papel Bom dia! Ah, o teu telemóvel é que estava sem som? Oh, minha querida Ferdinanda tu não deixas de me ouvir já tenho tantas saudades tuas. A Suzy é uma vantagem Exatamente, Suzy é mesmo isso só temos de arranjar a Suzy pronto foi a minha aluna anota-se Então, querida só tens de arranjar a maneira para que os clientes percebam que a fralda tem esse valor Exatamente é mesmo isso Olha, deixo aqui uma dica que é faz isto em relação às tuas fraldas faz uma um time-lapse no sentido depois de vai gravando o processo todo de pintar uma das fraldas e pões aquilo que é um time-lapse sabes as pessoas a verem o processo e isso muitas vezes dá às pessoas a noção do tempo que aquilo leva a fazer e ajuda as pessoas a perceberem o valor porque quer dizer todos nós temos que ser pagos para aquilo que fazemos está bem Eu sei que o artesanato sofre um bocadinho deste estigma às vezes Eu geralmente vou publicando fotos print-se a partir de desenhos meus alguma dica é bem-vinda Ok Olá, Feodora Feodora está no meu grupo Gostei desta dica das perguntas Sim, Silvia faz isso olha lá para o vosso centro de estudos está bem? Não costumo fazer publicações de entretenimento mas estou a falhar Não costumas mas vais começar a fazer porque são importantes está bem? Muito mais importantes do que aquelas trocas de likes e os giveaways é fazer perguntas às pessoas porque são estas perguntas banais que começam a pôr as pessoas a falar convosco Ok? Vocês estiverem numa loja física vamos lá pensar as pessoas entram e o que é que nós dizemos bom dia está a chover eu dou sempre este exemplo as pessoas chegam ao cliente é logo o primeiro a dizer entra e às vezes diz isto está um dia que não se pode e não sei o que estamos a calar e começamos logo a falar com as pessoas sei lá imagina se for uma loja de roupa às vezes a cliente é logo a primeira a queixar se calhar sei lá ou a peça de roupa isto é muito giro mas não é para mim porque tem sei lá tem uma xixinha aqui uma xixinha aqui todas temos mas nós conversamos de tudo e de nada com as pessoas ao vivo e a cor nós conversamos com as pessoas de tudo e de nada nas redes sociais se nós só colocarmos o nosso produto para venda é a mesma coisa que a pessoa entrar na loja e nós dizermos assim olha já viu está ali um vestido está ali uma camisola estão ali umas calças compre está bem está ali é para vender claro que é para vender é uma loja e a nossa página também é profissional claro que temos coisas para vender mas também temos que falar como falamos nas lojas não é? e nas lojas nós também falamos de tudo e de nada com os clientes é isso que vocês têm que fazer a vossa página de vendas é uma loja e temos que tanto ou quanto nos for possível de trazer isso para a nossa loja fazer com que as pessoas interajam connosco que falem connosco e portanto as perguntas de entretenimento são muito boas para começar pelo menos para quebrar o gelo para começarmos a falar com as pessoas e quanto mais nós conhecermos o nosso cliente melhor porque vamos fazer perguntas que de facto façam sentido para ele está bem podem fazer depois há outras publicações que acrescentem valor ao cliente que é aquilo que alguém dizia aqui muito bem que é dicas de como é que era tratar as plantas as suculentas essas dicas são maravilhosas sejam essas outras quaisquer e portanto façam o que fizerem sejam bijuteria estou ali a ler a íris a dizer que faz colares com princesas se nesse lado há fãs de princesas e tal então não há fãs de princesas tenho uma filha com 3 anos é fãs de tudo o que seja mas a questão aqui é se vocês façam façam vocês bijuteria biscuit tenham uma marca de roupa tenham um conceito diferente como a sujeita que é usar lavar usar ou um conceito como a desculpa o teu nome acho que era Cátia ou será que era Cristina que tem aquele projeto muito interessante de roupa mas que não tem a roupa que faz tudo à medida da cliente e que não tem pensar na sustentabilidade não tem lá o estoque vocês conseguem dar dicas às pessoas ensinar as pessoas como é que elas são as mais valias de usar os vossos produtos e isto é acrescentar valor como é que podem fazer bijuteria ensinar a coordenar as diferentes peças está bem tipo eu já sei isto está errado eu acho que os anéis não tem nada um a ver com o outro mas eu gosto dos dois pronto desculpem mas ensinar as pessoas a usar aquele tipo de bijuteria como é que devem coordenar ou coordenar que sejam entre si não é anéis brincos pulseiras colares quando é que se deve usar quando não deve ou com o tipo de fisionomia da pessoa ou com o tipo de roupa com sei lá com um decote maior o que é que eu devo usar com uma t-shirt mas para ter alguma elegância o que é que eu devo usar tudo o que acrescente valor que seja útil isto acrescente a valor é ensinar as pessoas a fazer qualquer coisa é responder-lhes a perguntas que elas têm que normalmente não nos fazem tudo o que seja ensinar as pessoas dar dicas simplificar a vida delas fazê-las poupar tempo no dia a dia tudo isto é acrescentar valor e todas nós de alguma forma conseguimos fazer isso está bem isso é acrescentar valor e essas publicações são preciosas porque são essas publicações que vão dizer às pessoas que vocês são especialistas vocês sabem do que é que estão a falar e o que é que estão a fazer só vocês sabem os benefícios do algodão ok eu só uso algodão biológico orgânico ou o que seja e porquê? porquê que só uso este? eu só uso este porque este é bom por isto para aquilo e pelo outro e a pessoa quando for comprar vai pensar ah se calhar quero este ou eu só faço peças em material reciclado porquê? porque desta forma estou a me identificar estou a mostrar um bocadinho quem eu sou estou a projetar um bocadinho quem eu sou a minha missão aquilo que eu defendo aquilo que eu acredito nas minhas peças e as pessoas vão se identificar com isto vão todas se identificar não mas nós não queremos todas volto a dizer nós queremos as pessoas que se identifiquem connosco e com aquilo que nós fazemos e esse é que é o nosso cliente é nesse que nós temos que nos focar só nesse esqueçam o resto de tudo ah mas aqui as mulheres à obra tem 120 mil mulheres e eu só consigo que me respondam aqui então agora acho que eu 60 ou 70 quantas é que estão? está tudo certo e então? não importa está bem? nós não queremos falar com toda a gente queremos falar com para quem faz sentido ok deixa eu ver aqui mais faço class com princesas a Cristiane tenho página no Facebook e no Instagram como são produtos personalizados então os preços já não são tão baratos são o preço justo não é Cristiane? é isso que é importante é os produtos terem um preço justo que é aquilo que os produtos valem são personalizados por si só qualquer produto personalizado não pode ser um não podemos banalizar o preço não é? porque tu não podes fazer em massa tu não estás em casa a fazer isso tipo uma fábrica de salsichas tu estás a a fazer à medida de cada cliente e as pessoas têm que pagar o preço de ser à medida de cada cliente ok pois é não é só nos diretos da Marta Silva que as coisas caem aqui também caiu foi uma moldura qualquer para ali que lhe desmaiou não foi mal a Smart Play a minha área são jogos divertidos que ajudam nas matérias escolares olha tão giro tu tens de empanho para mangas para fazer coisas interessantes e para criar acrescentar valor a quem é que tu tens que acrescentar valor neste caso? será provavelmente aos pais não sei se dirige aos pais se é aos professores se é que é definido quem é que é o cliente ideal são pais ou professores e depois então acrescentar valor a esse o que é que é do interesse dessas pessoas ok eu faço-lhe entretenimento e resulta pois claro bom dia Tereza Tereza Jesus olá Tereza nunca mais te mandei aquilo do livro tá bem eu depois mando sabes que eu perdi o meu livro dos anjos mas eu depois digo anda aqui em casa a Cristina também diz que vai ter que sair volta volta Cristina e depois assiste a gravação tá bem eu gosto de vocês pedir desculpa por sair eu sei é domingo as pessoas têm compromissos estamos quase já são 11h55 eu vou acelerar isto também então vamos lá acrescenta valor ao cliente já falei ter um bom planeamento das redes sociais e calendário comercial não vou falar do calendário comercial porque isso dava um outro direto vamos falar aqui das redes sociais planeamento e muito rapidamente porquê? porque é que temos que ter um bom planeamento das redes sociais? porque isto ajuda é que vocês sejam consistentes se vocês planearem bem as vossas redes sociais se vocês todas as semanas não vou dizer todos vocês podem planear no início do mês podem planear no início da semana mas se vocês tiverem esse planeamento feito de na segunda vou falar sobre isto na terça vou falar sobre não é o post criado já podem ter é o ideal é agendarem não é? o Facebook sobretudo em computador no telefone não é tão fácil tem uma ferramenta vocês conseguem agendar os postos por exemplo para a semana toda está bem? ou para o mês todo se quiserem para o Facebook e Instagram na verdade mas imaginem que vocês até querem têm tempo a fazer todos os dias mas pelo menos façam um planeamento ok então imaginem vou dar um exemplo à toa à segunda faço uma publicação de entretenimento à terça faço uma publicação de venda à quarta dou uma dica à quinta ponho uma fotografia do meu ateliê já vão perceber porquê à sexta faço uma publicação de venda ao sábado faço um direto ao domingo publico faço uma publicação sei lá de uma coisa qualquer que toda a gente anda a falar no momento ou um meme ou um gif engraçado uma coisa que distrai as pessoas inventei aqui uma semana inteira de publicações porque é que é importante diversificar? porque é que é importante ter um planeamento? primeiro porque é mais fácil diversificar segundo porque se eu já souber que à segunda vou fazer uma pergunta de entretenimento ou vou publicar uma citação eu entretanto já vou preparar citações já vou preparar perguntas e se calhar por exemplo há bocadinho dei aqui dois ou três exemplos que podiam usar pervas aromáticas ou outra coisa qualquer vocês podem escrever e dizer assim ok já sei posso fazer esta pergunta posso fazer aquela posso fazer a outra então ok esta semana vou fazer esta para a semana faço a outra já está registada depois é só conceber e pôr lá a pergunta muito mais rápido e já está pensado ok então na terça é publicação de venda então o que é que eu quero vender esta semana? calendário comercial e prioridades de vendas não é? o que é que eu quero vender esta semana? é um top vendedor? qual é que é o meu top vendedor? acho bem que vocês sabem qual é que é o meu top vendedor? ok então eu vou aqui te dar destaque ao meu top vendedor esta semana ok então imaginem que estou a planificar com antecedência então eu já sei que no fim do mês eu decidi com a Maria aqui fazer um giveaway de acordo com a loja dela já sabem não sou a favor de giveaways o tempo todo mas é isso decidiram fazer então eu vou começar a anunciar quais são as publicações que eu vou fazer para o giveaway e aí vão ser um bocadinho mais fortes de venda ou a anunciar o giveaway uma publicação onde vocês anunciam o giveaway é considerado uma publicação de venda está bem? vocês estão a convencer a pessoa a fazer qualquer coisa sempre que nós convidamos a pessoa a fazer qualquer coisa é considerado uma publicação de venda está bem? a Joana diz-me deixa-me só ver aqui na app do gestor de páginas já é mais fácil agendar as publicações no telemóvel para quem não tenha tanta facilidade de acesso a trabalhar no computador pois é, pois é é verdade mas já reparei nisso bom dia Silvia olá portanto sim mas agendem planifiquem porque se vocês não planearem o que é que acontece? é feito na hora o que é? ai a publicação do dia hoje eu não tenho a publicação do dia o que é que eu vou fazer? reparam, é que há bocadinho havia pessoas que não tinham sequer publicações dentro de mim então o que é que eu vou fazer hoje? publicar ok, eu acabei aquela peça vou tirar a fotografia aquilo que acabei de fazer e põe depois no dia a seguir foi uma correria quase não tiveram tempo não fizeram nada depois no dia a seguir voltaram foram aos fornos todas não sei o que também não publicaram nada no dia a seguir ai agora já há 3 dias que não faço uma publicação tenho mesmo que fazer o que é que eu vou fazer? pois é desculpem eu hoje acabei eu não sei o que então cubas vou lá fazer esta publicação uma de venda dois dias sem nada uma de venda depois a seguir olha toda a gente está a publicar este jogo que é tão giro também vou pôr é um jogo partilharam o jogo por acaso é entretenimento mas não penso só por acaso isso é bem o que era importante estou a ver a ideia que se estiver planeado a coisa sai muito mais fluida é muito mais diversa não é? é diversificada acrescenta um valor tem tempo de escrever um artigo tem tempo de pensar vale a pena publicarmos ao fim de semana também? claro que sim claro que sim há pessoas para quem é ao fim de semana que vendem sobretudo há pessoas que não vendem ao fim de semana mas vendem à segunda porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas andaram a navegar nas páginas no fim de semana decidiram que queriam comprar e à segunda compram portanto sim ao fim de semana também claro que sim publicações todos os dias todos os dias e é por isso que é tão importante agendarmos porque se agendarem não têm que estar não é? porque nós também temos direito a ter vida pessoal e a sair à rua e fazer coisas não temos que estar o tempo todo presos ao telefone que é o que nos acontece muitas vezes então agendem está bem? não é difícil experimentem quem não está habituado agendem mas todos os dias inclusive ao fim de semana sim sim então depois responder cordialmente a todos os comentários eu já disse aqui antes responder aos comentários todos para as pessoas sentirem de facto nós estamos interessadas nelas portanto é importante existem horas de estratégia também há bocadinho fizeram essa pergunta se deveríamos publicar só uma certa hora o que eu disse Marta é que de facto nós temos que encontrar a melhor hora para cada uma de nós testar fazer publicações em diferentes horas e depois verem nas estatísticas não é? das interações das visualizações qual é a melhor hora qual é a hora que funciona melhor para vocês está bem? depois esta é uma sugestão que já é mais rebuscada para algumas eu sei que é difícil eu sei que é difícil para algumas pessoas há outras que já têm mas eu recomendo vivemente criem uma lista de e-mail o que é que é isto? é uma lista com os e-mails dos vossos clientes então e como? peça um e-mail ao cliente eventualmente mas podem criar eu vou-te chamar fribi mas já passo a explicar criar uma oferta criar uma oferta para o cliente o que é que é uma oferta? atenção eu não sou a favor já disse de dar coisas assim a toda a gente essa oferta pode ser só pode ser um e-book que vocês criam e não é difícil já há aqui pessoas que sabem que já fizeram comigo num fim de semana e o fim de semana o workshop começou foi online começou num sábado de manhã e ao domingo ao final do dia tinham o e-book pronto nomeadamente tinham-se registrado numa plataforma de e-mail tinham criado o e-book estava praticamente pronto para sair na segunda na terça-feira portanto é possível e não é assim tão difícil esta oferta pode ser uma checklist pode ser obrigada Sónia a Sónia está aqui a partilhar coisas giras com vocês pode ser um e-book pode ser uma checklist pode ser eventualmente um voucher na vossa loja pode ser o anunciar às pessoas quem se inscrever na vossa lista no mês de aniversário tem um desconto salário de 10% e as pessoas entram para a vossa lista e o que é que acontece cada vez que vocês tiverem uma coleção nova podem enviar um e-mail cada vez que vocês criam um artigo interessante sobre as mais-valias disto ou daquilo ou aquelas dicas sobre como cuidar das suculentas há bocadinho podem enviar isto por e-mail numa espécie de newsletter é um outro canal para comunicarem diretamente com o vosso cliente também é bom porque se o facebook tiver uma macacoa e se o senhor de facebook decidir fechá-lo ou se vocês ficarem bloqueadas por alguma razão e já aconteceu a pessoas que eu conheço às vezes até na altura de Natal que é crítica vocês têm uma outra forma de chegar ao vosso cliente vocês continuam a chegar ao vosso cliente portanto assim que puderem quem não tem criem uma lista de e-mail comecem a captar os e-mails dos vossos clientes existem plataformas grátis até aos 500 até aos 1000 existe o MailChimp existe o MailerLite existem outras ok criem uma lista de registrem-se numa plataforma de captura de e-mail criem uma forma de atrair os clientes e as listas ao e-mail dos clientes estou mesmo a terminar está bem para vocês irem embora porque isto a malta está a começar a chegar a hora de almoço e muita gente terá filhos certamente e isso dá uma outra responsabilidade e depois eu tenho a última quem é que eu gosto mais acreditem que é a última dica que eu tenho hoje para vocês que é sejam genuínas o que é que eu quero dizer com isto é sejam vocês próprias olha então a ver eu sou o que sou nem toda a gente vai gostar de mim mas estão aqui com certeza vão pensar como é que eu nunca te conheci antes e há outras que vão pensar não estou para te aturar está tudo bem eu não tenho problemas neles com isso está bem nós não temos que gostar de toda a gente mas imaginei eu acho que aqui não tinha gancho pus o gancho faço não sei o que caiu não sei o que aqui no meu escritório esta sou eu eu costumo dizer que se vocês me virem na rua se me encontrarem na rua e se falarem comigo eu sou isto está bem sou mesmo isto que vocês estão aqui a ver e é sempre isto que eu aconselho a toda a gente é sejam genuínas de alguma forma ponham quem vocês são nas vossas redes sociais se vocês são pessoas bem humoradas façam publicações onde passe o vosso sentido do humor se vocês acordam de manhã são daquelas que acordam de manhã com feito e que não se aguenta podem passar isso para as vossas redes sociais se gostam de ler digam isso estava ali a ver a Sandra Rafael eu sei que ela faz isso ainda há dias pois gosta de ler partilhem qual é o livro que andam a ler e perguntei às pessoas olha eu ando a ler este e tu qual é que andas a ler agora dá-me ideias se sejam genuínas mostrem um bocadinho de quem vocês são eu não estou aqui a dizer contem a vossa vida a todas as pessoas não é isso que têm que fazer também não é isso que eu faço ok não têm que contar a vossa vida a todas as pessoas mostrem um bocadinho de quem vocês são tem um animal doméstico mostrem-no tem um cão tem um gato um periquito contem histórias caricatas que acontecem com eles ou o que é que eles fazem se és mesmo assim ah minha querida Patrícia Patrícia foi minha colaboradora há muitos anos numa outra vida e agora faz uns bolos deliciosos e então contem sejam quem vocês são mostrem quem vocês são nas vossas redes sociais tenham filhos podem dizer que tenham filhos atenção não estou a dizer para mostrarem os vossos filhos a torta e direita nas redes sociais eu também não mostro a minha de vez em quando pego uma fotografia ou outra dela não aparece a cara quem siga a minha página vai ver ela aparece de vez em quando não aparece a cara da Margarida por opção não tenho que expor a cara da minha filha ela é linda óbvio mas eu não tenho que expor portanto mostrem quem vocês são nas vossas redes sociais que música é que vocês ouvem que filmes é que vocês veem que livros é que vocês leem se o dia vos correu mal podem até partilhar o dia que correu mal tudo bem sabem porquê? é com a minha franja a cair nos olhos que quem tem uma franja péssima aí é chatear vocês se identificam é com o facto de eu ter uma filha que algumas vão identificar porque eu mudei a minha vida na verdade abracei o meu projeto enquanto empreendedora deixei de trabalhar para uma grande organização quando a minha filha nasceu e quantas de vocês é que mudaram de vida quando tiveram os vossos filhos? quantos? de certeza que muitas é com o nosso com aquilo que nós somos que as pessoas se identificam e acreditem esta é a melhor forma de vocês atraírem pessoas para as vossas redes sociais ou para o vosso negócio porque as pessoas vão de facto criar uma relação com vós que é ai que giro ela tem um gato também e está sempre lá tal e qual o nosso gato também é a mesma coisa mete-se em tudo o que é caixinhas as pessoas vão se identificar com isso ai que giro porque ela sei lá vestiu uma blusa branca e entronou o café imagina não me acontece há muito tempo graças a Deus mas não é mas imagina aconteceu de manhã acordaram vestiram qualquer coisa e entronaram o café e podem pôr nas redes sociais vocês tipo estou com o dia daqueles vestiu uma blusa e entronou o café mas alguém teve um dia assim é isto que nos torna humanos e as pessoas não querem comprar robôs portanto se vocês só levarem uma coisa daqui que seja isto sejam vossas próprias nas vossas redes sociais a pessoa que vocês são sejam aquela pessoa que as vossas amigas ou aqui a Patrícia que me conhece há muitos anos de uma outra vida eu diria que já trabalhou comigo há muitos anos já começou a trabalhar comigo bem em 2010 há 10 anos meu Deus que diz-te hoje mesmo assim que vocês sejam essa pessoa que as pessoas olham para vocês e nas redes sociais leem aquilo que vocês dizem ou assistem um direto ou e dizem opa não é que ela é mesmo assim está tal e qual tipo não há nada de novo é isto que nós que as pessoas querem as pessoas querem se relacionar com pessoas com pessoas que têm sentido humor que às vezes acordam rabugentas que têm noites mal dormidas que ouvem música ou não ouvem que se calhar às vezes sei lá umas gostam de quizomba outras gostam de música popular portuguesa outras ouvem fado outras gostam de metal não interessa porque todos nós somos um bocadinho isto e é mostrar o que é que vocês são portanto esta é a minha última a minha última dica para vocês e sejam vocês próprios nas redes sociais e quando não souberem o que é que é onde publicar e se de alguma forma se lembrarem de mim aqui a dizer-vos não façam só publicações de venda contem uma história sobre vocês porque todos nós temos histórias para contar está bem? só vos quero dizer uma coisa porque eu disse que eu já me esquecia porque eu disse que tinha um miminho alguém ia sair a um miminho mais ou menos está bem? vocês podem dizer isso é um presentivo de nada como eu sei que muitas das dificuldades que algumas têm é em pensar o que é que é onde planificar o que é que é onde publicar o que é que é onde criar postos isto já demorou mais de uma hora meu Deus as minhas à obra vão me bater Camila desculpa ainda aqui estou então e assim eu criei em julho no final de julho eu criei um produto é um kit é um kit de planeamento é um kit de planeamento onde é é espetacular e eu acho que mostrei duas coisas e que ele está muito barato aqui alguém me falava dos países e que ele está muito barato é um kit de planeamento e esse kit de planeamento tem a planificação desde julho que já passou até dezembro de 2021 então são eu há bocadinho até contei os dias para vos dizer 547 dias planificados isto é a dizer hoje fazes um posto de entretenimento e tenho sugestões de perguntas hoje fazes um posto com uma citação tenho sugestões de citações hoje pões uma fotografia do teu ateliê hoje pões uma fotografia tua hoje diz o livro que andas a ler hoje fazes uma publicação de venda onde mostras um top vendor hoje estás testar com uma novidade hoje mostras saldo são coisas deste género em que vos ajuda a não terem que pelo menos que pensar o que é que eu vou publicar isso eu já pensei por vocês por quem quiser o kit vamos dizer assim são 547 dias planificados um posto por dia neste caso e ainda isto agora parece aqueles concursos um tutorial de como é que podem usar o Canva para quem não conhece há pessoas para quem é muito básico um tutorial de como é que podem usar a aplicação do Canva de design como é que podem criar um template próprio aquilo que a Manuela há bocadinho dizia tipo ai no Instagram podem criar um template próprio é sempre aquela imagem e o Instagram continua bonito está bem como é que podem usar criar um template próprio no Canva para quem não tiver habito já tenho o meu a dizer Silvia pois já pois já e e ainda tem uns vídeos a explicar como é que deve porque é que devem contar histórias como é que contam histórias etc e tem uma coisa top 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 que eu deu uma louca a incluir mas às vezes penso eu devia ter aquilo separado portanto para o ano se eu voltar a ter este produto provavelmente vou separar é um módulo é um módulo de um dos meus programas que é um programa que nem toda a gente tem acesso porque é um programa de segundo nível que é um módulo de como construir o teu calendário comercial e é mesmo isso vocês vão ver o que é que ele fala lá no Pointe a Mexer que é o nome do programa Pointe a Mexer Vendas em Ação tem mesmo a ver comigo não é? Pointe a Mexer e este kit de planeamento está disponível o preço do kit são o preço do PVP não é preço de venda ao público normal são 39 euros até terça-feira até terça-feira Sandra também já está estás a adorar ainda bem Sandra as pessoas estão a gostar bastante e eu fico muito muito contente fico sempre a pensar tipo ai eu tenho uma ideia as pessoas gostam que bom obrigada pelo vosso feedback este kit de planeamento vou-te por aqui o link Sofia então preço normal 39 euros para vocês eu vou por tem que usar um cupão que é mau vou escrever aqui cupão até vou escrever agora eu até o dia 20 só até o dia 20 de agosto tá só até o dia 20 já especialmente para quem assistiu ao direto e o cupão é mau 1608 ok se vocês colocarem mau 1608 este é o cupão e agora vou pôr aqui o link em vez de 39 euros são 27 tá bem ele teve um preço promocionado lançamento na verdade foi um bocadinho até mais baixo que isto algumas pessoas que aqui estão adquiriram com o preço de promoção de lançamento este kit de planeamento é espetacular porque para além de ter o calendário de conteúdos pensado por vocês que vocês só têm depois que criar os artigos tirar as portografias fazerem as vossas publicações e podem é mesmo fazer publicações espontâneas tem vídeos meus lá depois também a ajudar a orientar no uso do kit depois tens Fernandinha sei que também já tens a teu e ajuda-vos a ter ideias do que é que vão fazer portanto podem usar aquilo assim ou diferente mas já disse tem lá vídeos a explicar como é que podem fazer o melhor uso do kit e tem para quem não tem um calendário comercial criado é um dos módulos preferidos das minhas alunas e por isso eu digo que está muito muito barato porque vocês têm isto tudo se dividirem isto tudo por dia com este valor é menos de 5 cêntimos por dia menos de 5 cêntimos por dia sim Patrícia é o link eu pus o link ali em cima portanto é este link vocês recebem um e-mail depois disto vocês recebem um e-mail depois de fazerem o pagamento é suposto estar automático se alguma coisa falhar entram em contato comigo mas ao que eu quero saber vai direto para o e-mail das pessoas o acesso à página onde tem o kit onde tem o módulo de calendário comercial onde tem tudo e é fantástico é uma ajuda fabulosa para o vosso negócio e porque é que eu sei que é porque eu sei que por exemplo o módulo de calendário comercial é um dos perfis das minhas alunas e porque eu sei que muitas vezes o decidir o que é que eu vou publicar é o que nos trava e a partir do momento em que começamos a planear é tudo mais fácil independentemente de vocês adquirirem o kit ou não façam aquilo que eu vos disse e não façam aquilo que eu vos disse para não fazerem e acreditem que vão ter muito mais sucesso com as vossas páginas podem me encontrar na página Hilltopway by Regina Corella podem me seguir no grupo lojas de sucesso e em breve vai voltar o desafio grátis 5 dias vende-te mais portanto o link é mesmo este tu carregas aqui no link e depois aquilo avança está bem eu não 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 tem é só mesmo isto carregas neste link e vais lá parar eu agora postei aqui identificada e vais lá parar e depois tens tudo está bem eu faço assim aqui nas mulheres à obra eu vou criar uma publicação como sou patrocinadora posso onde faço publicidade ao link pode ser assim e até anuncio que está com preço especial até o dia 20 não tinha pensado nisto mas é uma boa ideia comercial vou fazer isso que é para vocês todas saberem como é que eu encontro porque agora vão tratar dos almoços e assim desejo a todas uma excelente semana para quem está de férias boas férias quem não está de férias um bom domingo uma excelente semana e que tenham muito muito sucesso obrigada por estarem deste lado espero que tenham gostado desculpem alonguei-me eu demoro sempre muito tempo beijos a todas